e vamos mostrar aqui como está alterando o idioma o idioma da fichadura xlnc420d caso você instalou ela pela primeira vez ela vai vir com o idioma em inglês ou quando você realiza o reset ela também volta o idioma para o inglês vamos mostrar como mudar para o português a nossa senha mestre está 1, 2, 3, 4, 5, 6 engrenagem para acessar o menu vamos na opção número 6 language settings vamos escolher aqui o idioma vamos entrar no menu de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6 opção 6 selecionar a língua 1 é inglês 2 espanhol 4 é português configurar idioma português ativado pressione a tecla visto para finalizar pressione a tecla de encrenagem para continuar menu de opções pronto já está em português como vocês podem ver então vamos finalizar ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 já está no modo português pessoal vamos mostrar mais uma vez ó com a sua senha mestre você entra no menu a minha 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sua você cadastrou opção número 6 engrenagem 1 inglês espanhol 4 português pronto finalizamos já está em português finalizamos já está em português agregado está no menu para que todo ponto está burada